A CIDADE NO BRASIL 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 É medo, não é? Eu reconheço. Sua vida acabou No minuto em que você me contratou E tu sabe disso Você e esse seu carro Se quiser tentar Estender um pouco mais o seu tempo de vida Tudo bem No dia em que você se arrepender Eu vou te lembrar que você teve escolhas E você escolheu ficar do lado do fim da humanidade Alô, você deveria... Me diz que você conseguiu localizar o carro Esse bichinho está resistindo bastante até Mas eu acho que consegui triangular Uma localização um pouco mais precisa Envie a localização para o D3 Mande-os para lá agora Fala comigo Localizamos ela Eu estou pousando agora Me passa a localização Eu já enviei Mas eu quero que você vá atrás do carro Do carro? Sim O domo falou que aquilo é uma interface consciente Eu preciso ter certeza de que isso tudo não vaze por aí Mas a luta... Eu já enviei uma unidade atrás dela A sua missão é o carro, ok? Não podemos deixar isso ir a público Positivo Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, a gente pode esfregar na cara, mas fanático vai ser fanático até o final. Ah, vá, você acha? O que a nossa ministra faz pra se afundar é problema dela. É sério que eles querem desmerecer um evento por conta da fake news? Cara, falando de vozes facilmente editáveis. Escuta a minha voz. Eu posso ser todos eles. E ao mesmo tempo, ninguém. Tem alguém a... Mais tempos melhores virão. Acompanhe esse debate do século com a cerveja talismã. Com estímulos de dormência e concentração, fez produtos genéticos modificados pela logra de genéticos. Ofélia, o que que você tá fazendo? Tentando fazer uma gambiar. Ah, agora sim. Essa é uma frequência ilegal? Sim. É uma independente de Betacid. Eu nunca entendi por que paramos de ouvir coisas como essas. É, esse é o tipo de frequência sonora que te deixa mais introspectivo. Um hábito não muito útil pros dias de hoje. Principalmente hoje, na verdade. Eu odeio quando você fica mais séria do que eu. Eu não tô séria. Tô concentrada. Essa música é... Ai, muito boa. Certo? Sim. Só que músicas assim merecem ser escutadas em momentos de paz. Não precisa se desesperar, Laís. Lá a infraestrutura é facilmente hackeável. Absurdamente, na verdade. Então posso assumir que você tá mais confiante? Talvez um pouquinho mais. Bom, gosto assim. Principalmente porque eles vão cair matando em cima de você. Por sinal, chegou a ver os dados de Olivia? O Pacote Plus capta todos os detalhes e nuances faciais do público. A gente conseguiu analisar algumas coisas bem precisas. Do tipo? Essa seriedade sua, por exemplo. Quando perguntarem sobre a Lu, você não deveria fechar a cara. Você sabe que isso os assusta, não ter uma resposta concreta. Eu recomendaria você responder a alguns repórteres. Pra quê? Pra acalmá-los? Esses imbecis só querem reafirmar suas próprias verdades. Eu não entrarei no jogo deles. Oh! Ele já tá lá na entrada. Ai, Laís, desliga isso aí. Pera! Então, professor, o que tem a dizer antes de entrar? Se sente pronto pro debate? Eu me sinto pronto pra vitória, meus amigos. O país precisa enfrentar mudanças drásticas. Este evento por si só já é uma vitória tecnomanista. O que fará com a Ofélia se for eleito? Ela responderá por tudo que vem feito. Isso deve ficar claro aos meus respeitáveis jornalistas. Não importa o que ocorra hoje, nenhum crime deve ser ignorado. E agora, minha pa... O que que eu te falei, hein? Esse moleque ficou sumido e agora volta desse jeito. Ele não vai parar de falar dessa merda. E aquele androide diplomata vai ficar nessa também. Eu pedi pra você estudar comigo ontem. A gente tinha que elaborar melhor. Ai, Laís, você está se desequilibrando. Retome o ar ou use uma cápsula. Eu preciso de você inteira. Você deveria ao menos acenar. Eles podem ser manipuladores, mas ao menos se preocupam com a verdade. Bem-vindos ao Palácio Alpha. Prometo sorrir, ok? E se quiser ser uma linda assessora e responder as perguntas em meu lugar, é mais do que bem-vinda. Ofélia, peraí. Ai, aqui também. Às vezes você esquece de abraçar. É. Não precisamos demonstrar essa fragilidade hoje. Primeira-Ministra, o que tem a dizer sobre o mediador? Devemos nos apoiar mais nas decisões de máquinas e algoritmos? Primeira-Ministra, o povo precisa de respostas. O cidadão de Codinônia toca de sua existência conforme. O ministro delegará isso no fundo de preparado. O Partido Sagrado é a verdade sair da sua base política? Por que eles se realocaram no mundo? Assassina, assassina! Você vai quebrar o inferno, assassina! Não, não, não. Alu! 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 Acorda, Alu! 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 Não, tudo que tá aqui, você só tá vindo a minha casa, Alu! 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 Acorda, Alu! Acorda, Alu! Tchau.